Vamos falar aqui do negócio da escala 6x1, né? Já que eu estou aqui, eu não tenho muito tempo, porque hoje é só correria aqui, que eu preciso ainda tomar banho e dormir, porque hoje à noite ainda tem live, né? Eu tenho que acordar cedo. Vocês deixam o like na live aí para me ajudar, faz favor. A escala 6x1 é um negócio desumano, né? A gente vê toda essa conversa de ah, por que a escala 6x1 vai acabar com a economia? Foi a mesma conversa quando acabou a escravidão. Tem jornal da época dizendo que a economia do Brasil ia quebrar, que os investidores iam tirar dinheiro do Brasil. Quando criaram o décimo terceiro, a mesma coisa. Quando criaram as férias, a mesma coisa, sabe? Então vai ser sempre assim. Sempre. Escala 6x1 é desumano. E eu não trabalho escala 6x1, eu nunca trabalhei escala 6x1 na minha vida. Eu tive sorte de nunca ter trabalhado nessa escala. Eu não ia vir para a China para trabalhar 6x1. Então é desumano, né? A gente tem que apertar isso aí. E aí a internet serve bastante, porque eu estou vendo bastante movimentação sobre isso na internet. Tem que apertar. Tem que apertar. Porque se a gente não apertar, eles não vão liberar de boa. Eles vão falar... E aí a gente vai criticar, e aí volta a conversa anterior que a gente teve. O ministro do trabalho do governo Lula, que é do Partido dos Trabalhadores, disse que a escala 6x1 deveria ser negociada com o patrão. Porra, como? 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 Em nome de Sweet Baby Black Jesus, dá para a gente defender um negócio desse? Não dá, né? Não tem como. Tem como. E aí vai lá o Jones Manoel no ICL passar aquela situação toda com o César Calejão, porque o Jones fala que é um governo neoliberal. Pô, mano, o ministro do trabalho do Partido dos Trabalhadores que deveria falar, chega de escala 6x1. Não. O cara fala, vocês têm que negociar com o patrão. Que negociação que tem com o patrão? A não ser em situações muito específicas, onde o empregado tem um currículo muito bom, está numa situação de vantagem, que não é a maioria das pessoas, né? Que é uma porcentagem muito pequena dos trabalhadores do Brasil. Quem que vai conseguir negociar, cara? Não tem como. Não tem como. Sabe? E aí a gente volta para a conversa anterior de não pode criticar, porque isso é criticar a esquerda vai eleger o Bolsonaro. Não tem que criticar, cara. O ministro do trabalho do Partido dos Trabalhadores. Sabe? Então tem que criticar. Está errado. Está errado. Ninguém tinha que trabalhar 6 dias. Pô, tem país lá da Escandinávia, acho que a Noruega é um deles, né? Os caras estão mudando a escala para 4 dias. 4x3. Porque eles viram que produtividade é a mesma. Sabe? Eu não me lembro agora qual dos países é. Porque eu estava vendo uma vez, eu estava conversando com alguém que morava em um desses países, lá do norte da Europa. Deu o horário e a galera vaza. Sabe? Ficar até tarde é tipo, o que está se fazendo de errado? É mais ou menos isso. E aí eu vou falar um pouco aqui da China. Porque a China, né? É comandada pelo Partido Comunista. A China tem escala 6x1. Ah, porque o Elias Jabor falou que está proibido e tal. Então, na legislação chinesa, nas leis trabalhistas chinesas, que ao contrário do que o Roque falou, existem leis trabalhistas na China. Vou até jogar aqui, né? Porque depois teve gente que falou, ai, porque, né? Eu vou procurar em inglês, porque eu não sei se tem em português. Labor loss China. Eu vou procurar em inglês, que é mais fácil. Enquanto o Google está carregando aqui. Então, aqui na China tem um limite por semana, que são 44 ou 48 horas por semana. Agora eu não me lembro se é 44 ou 48. Acima disso, é paga hora extra. Só que o limite de hora extra não é respeitado. E aí, então, as empresas botam a galera para trabalhar mais. E, assim, são os dois lados querendo trabalhar mais. E eu sei disso porque tem fábrica tentando mudar para 8 horas por dia, mas, obviamente, a fábrica não vai manter o salário de 12 horas. E os operadores não querem, porque eles querem ganhar mais. Inclusive, aqui tem um ditado que o Joe Joe Liu, que é 996, né? Trabalhado às 9 da manhã, às 9 da noite, 6 dias por semana. Em um ano, te dá um apartamento. Em cinco anos, te dá um carro. Em dez anos, te dá um caixão. Esse é o ditado que eles têm aqui, né? Porque não tem quem aguente. Sabe? Não tem quem aguente. E, assim, os caras ganham bem. Porque a hora extra é caprichada, né? Domingo mesmo é o dobro e no feriado é o triplo. Então, eles ganham bem. Mas não tem vida. Você imagina, cara. Trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. O domingo, né? Às vezes, é só para descansar, cara. Aí, o VPN aqui não está me ajudando no Google agora. Eu vou postar depois aqui no link. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ah, agora está carregando. Deixa eu abrir aqui para mostrar. Então, não tem quem aguente, cara. Eu tinha uma professora de chinês. Não a que eu tenho hoje, né? A outra que era de Beijing. E ela... Ah, e não vai abrir porque... Aí, não vai abrir porque é do governo. E aí, o governo não vai abrir. Ok, deixa eu mostrar aqui rapidão. Share screen. Vamos lá, vamos lá. Ok. Então, eu não sei se tem em português, tá? Mas, se procurar inglês, vai estar aqui. Legislação trabalhista da China. Labor laws of the People's Republic of China. Está aqui. A China tem leis trabalhistas. O Roque é só um mentiroso. Posto em mandarim. Quem que vai ler em mandarim, né, cara? A maioria, assim... Pelo menos tem gente aqui que vai conseguir entender inglês. Mas, na verdade, o meu intuito aqui é só mostrar que existe. Porque o mentiroso foi lá e disse que não existia. Então, a minha professora falava o seguinte. Como é que eu vou ter tempo para criar uma criança? Porque aqui a China está passando por uma queda populacional caprichada, né? Está reduzindo bastante, todo ano. E aí, a China criou... Eu não lembro agora em qual cidade. Eles criaram um curso universitário para casamento. Porque a China é comandada por homens idosos. Na maioria deles, cis e heterossexuais. Porque se tem gay no Partido Comunista, ninguém sabe, né? E aí, na cabeça deles, filho é só com casamento. Então, para eles, é importante que as pessoas continuem casadas. E ao invés de reduzir a carga horária... Porque é como a minha professora falou. Como é que eu vou criar uma criança trabalhando tantas horas, né? Não tem como, cara. Não tem como. Não tem energia para isso. Sabe? Não tem energia. E aí, aqui, o pessoal está simplesmente desistindo. Desistindo. Tirando o custo, né? Hoje, é muito caro criar um filho na China. Por conta de todas as tutorias. Por conta da concorrência que é para entrar na universidade. Porque também não tem universidade para todo mundo, né? Se tiver universidade para todo mundo, quem é que monta? O carro da Tesla. Então, tem a escala 6x1, do meu ponto de vista. E aí, é outra resposta para todo mundo que fala. Ah, porque na China não pode criticar nada. Eu acho errado a escala 6x1 da China. Eu acho errado o Joe Joe Liu, o 996. Eu acho errado. Principalmente por ser um país governado por um partido que se diz comunista. Né? Eu acho errado. Eu acho que já deveria ter acabado faz tempo. Eu entendo que tem implicações econômicas. Eu entendo que isso vai encarecer muita coisa. Eu acho que é um processo. Porque senão as fábricas simplesmente vão embora. Como já estão indo, né? Já tem fábrica. Indo para o México. Porque a mão de obra no México é mais barata. Vietnã, Tailândia. O Vietnã, agora já não está. Nem está tão barato mais que o Vietnã. O custo já está subindo. Bangladesh. Bangladesh mesmo é uma pobreza que você não tem nem noção. Então, eu entendo que tem outros fatores a serem considerados. como o fator que eu falei, que as pessoas querem ganhar mais e as empresas simplesmente não vão reduzir a carga horária e manter o mesmo salário. Não vão. Porque o cara trabalha oito horas por dia. Ele trabalha doze horas por dia. Oito horas é hora normal. Quatro horas... Eu não... Eu acho... Eu não sei se almoço é pago. Mas enfim. Essas outras quatro horas são hora extra. Se o cara trabalhar só oito, não tem hora extra. E a empresa não vai manter o mesmo salário. Sabe? Então, o cara não quer. E isso, assim... O nosso RH fala isso. Porque a nossa produção, o nosso volume de produção é flutuante, né? Como é sazonal, como muita, muita fábrica, né? Então, chega uma época do ano, como agora, que o nosso volume de produção baixa. E aí, às vezes, tem a linha de produção que não precisa trabalhar doze horas. Só que a gente não acha gente que queira trabalhar... A empresa não acha gente que queira trabalhar só oito. Porque o salário é mais baixo. Aí, o cara vai trabalhar numa outra fábrica, porque tem um zilhão de fábricas. Vai trabalhar por doze horas por dia. E ganha mais. Então, eu entendo que tem tudo isso para ser considerado. Dito isso, o Brasil não está nessa situação, né? O Brasil, infelizmente, é um fazedão gigante. Não é um país altamente industrializado, onde as empresas vão para lá para fazer fábrica. Então, chega de escala seis por um, né? Chega. 2024 já chega. Chega dessa ladainha de, ai, vai quebrar a empresa. Chega de político que trabalha quatro dias por semana a falar, não, porque isso está errado. É milionário. O tal do não sei o que Picon, acho que é irmão da Jade Picon, sei lá. Dizendo que é um absurdo isso. Chega, né? Chega. Então, eu acho que nesse ponto é importante a gente meter pressão pela internet. Porque eu moro na China, o que é que eu posso fazer, né? É importante a gente fazer isso. É importante porque chega, cara. A vida não é só trabalhar. A vida não é só trabalhar. Aí não pode viver só em função do trabalho. Não pode. A vida é mais do que isso. E isso é um ponto que eu vejo aqui na China. Porque as pessoas aqui, elas usufruem mais da vida delas. Todos os gerentes da nossa fábrica fazem um esporte. E não é porque os caras ganham a fortuna. É porque na nossa fábrica, a gente trabalha oito horas por dia e cinco dias por semana só. Para fazer hora extra na nossa fábrica, é um drama, tirando a produção, né? A produção já está no cálculo, na escala, que eles vão fazer hora extra. Mas, para a gente, por exemplo, esse sábado agora eu preciso trabalhar. Porque eles pediram para fazer um curso. E durante a semana eu não consigo fazer. Eu falei, ó, eu vou vir sábado aqui e eu faço esse curso. Porque é online, né? Eu faço curso aqui durante o sábado que eu tenho o dia inteiro. Mas eu tive que ir lá conversar com o meu gerente. Aí, dois a um, para pagar a minha cerveja no fim de semana. Eu tive que ir lá explicar para o cara, falar do curso, o que era o curso. Porque na nossa empresa não dá nada. Não é fácil, né? Então, pô, todos os gerentes fazem esporte, cara. A galera joga badminton, joga... Badminton é peteca de rico, né? Joga pingue-pongue. Tem um outro cara que faz natação e joga futebol. Todos eles. O cara sabe para caminhar. Eles viajam, cara. Viajam. Esse meu gerente que faz natação, ele foi para Xinjiang em outubro. E agora, fim do mês, ele vai para Harbin. Isso é para a galera que acha que é escravidão na China. E o cara é chinês. O cara é chinês. Então, assim, a vida não é só trabalho. Não é. A gente não pode viver em função do trabalho. Não pode, gente. Não pode mais. E, de novo, aqui eu vejo como é possível... Isso foi uma coisa que eu ouvi muito. Eu não sei quem está aí, né? Que já estava me seguindo. Não, cara. Não é só o gerente, não. O nosso... Eu vou fazer um adendo do adendo. Baguncei meu cabelo aqui. Espera aí. O motorista da empresa, cara, joga badminton com a galera. Os dois motoristas. Tem um tiozinho de 57 anos, que joga duas vezes por semana. E o outro motorista joga... Acho que ele joga duas ou três vezes por semana também. Motorista da empresa, mano. Não é só gerente. O pessoal do administrativo, tudo. A galera vive a vida. O pessoal faz hike em fim de semana. E faz atividade com as crianças do colégio. E, cara, viaja para as cidades aqui perto. E a gente... Normal, assim. Não é a gente que ganha uma fortuna. Eu tenho um engenheiro no meu time. Que ele é casado. Inclusive, ele mora aqui perto. Todo fim de semana ele faz alguma coisa com a esposa dele. Pega o carro. Eles vão para a cidade aqui perto. Vão para outra. Vão para outra. Vão para outra. Vão para um piquenique, restaurante. Descobre um café novo. Então, o meu ponto é... A vida é mais do que só trabalhar. A gente não pode viver em função do trabalho. E não pode. Não pode mais. Chega, né? Acabou isso. Em 2024, não dá mais. Deixa eu tomar água aqui. Espera aí. Porque eu estou falando faz 40 minutos já. Não dá, gente. Não dá. A gente tem que forçar isso aí. Tem que forçar. Não pode ficar aceitando essas coisas. 4 por 3. É, mano. Tinha que ser. Não, e aqui... De novo, aqui na China deveria... Oh, teve alguém que mandou o superchat aqui. Espera aí. Que passou aqui. O governo PT não tem um terço do Congresso. Então, o governo defender essa proposta é certeza de ser retalhado em outros temas. Vamos deixar, então. Vamos deixar. Vamos deixar o ministro do PT falar que as pessoas querem negociar com o patrão. Porra, mano. Se ficar nisso aí, então... Esquece, né? Para que a gente elegeu o Partido dos Trabalhadores? Não, eu não vi nota do Ministério do Trabalho. Eu só vi o ministro do Trabalho falando que as pessoas deveriam negociar com o patrão. Mas, assim, eu sou um ignorante. O PT, Partido dos Trabalhadores, foi eleito por uma razão. Se a gente não pode cobrar dos caras que os trabalhadores têm uma qualidade de vida melhor, para que elegeram o PT? Só para tirar o Bolsonaro? O que os trabalhadores estão ganhando com isso? Ah, tem que votar em deputados melhores? Tem. Tem que votar em senadores melhores? Tem. Mas, claro que tem. Isso também tem. Eu concordo com isso. Tem? Tem. Mas, ao mesmo tempo, tem que cobrar do Partido dos Trabalhadores, que os trabalhadores têm uma qualidade de vida melhor. Aí a doutora Camila chegou aí. Bom dia, doutora Camila. Camila é minha amiga. O Haddad falou que não sabia da PEC pelo fim. Ah, mano, eu que moro na China sei, cara. Pelo amor de Deus, né? Eu que moro na China sei. Ah, o que eu ia falar, que eu me perdi na história. Quem está aqui há mais tempo, que já... Há mais tempo não, né? Tipo, eu estava viajando com o governo da China, a convite deles, em agosto, com um grupo de jornalistas do Brasil. O que eu mais ouvi desses jornalistas foi o seguinte. A China mostra para a gente que é possível uma realidade diferente. Que é possível ter uma realidade diferente. E essa foi a maior impressão deles. Então, é possível. Só que a gente tem que lutar por isso. Não dá para só ficar xingando. Assim, eu moro na China, não tem muito o que eu posso fazer daqui, além do que eu estou fazendo nesse momento. Mas tem que se movimentar, gente. Eu fiz um vídeo sobre organizem-se. Se organizem. Organiza essa raiva e esse ódio. Organiza e aponta para um lugar. Vai num partido. Um partido que seja que vocês tenham uma afinidade. Como eu falei, sei lá, tem quantos partidos comunistas no Brasil? Tem ALP, tem PSOL, sei lá. Vai lá. Se organiza e vai ajudar de alguma forma. É o que a gente pode fazer. Agora, esperar que esse bando de sanguessuga bancada da bala, bancada da Bíblia vá fazer alguma coisa pela gente, mano. Está lá o Feliciano dizendo que tinha que ter escala 6x1. É um sanguessuga do caralho que fica roubando dinheiro dos pobres, cara. Então, a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar mais. A gente não pode aceitar mais. É isso aí. Quem que falou comigo no chat aqui? Ah, minha professora. Não, só organização, cara. Só organização. A China não mudou. Por que os caras decidiram mudar, né? Infelizmente, teve que apertar, né? Teve que acontecer alguma coisa. No caso aqui, é uma revolução armada. Até porque os Estados Unidos estavam metendo um monte de dinheiro e se eles não fizeram essa revolução armada, a China tinha virado um Japão. Piorado, eu acho. Bem piorado. Ai, ai. Assim, eu vejo muito esse ponto do ah, porque o Lula não tem um congresso. Ah, porque o Lula não sei o quê. Parece, me parece, quando as pessoas falam isso, assim, guardadas as devidas proporções, o Bolsonaro na Covid. Não, porque eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Isso aí, o STF diz que eu não posso fazer nada. Então, sabe? Se o presidente do PT está ali para nada, para que ele está ali, então? Ah, porque ele não pode fazer nada. Ok. Vamos partir do princípio que ele não pode fazer nada. Então, para que ele está ali? Precisa ser um presidente do PT? Se o ministro dele fala aquele tipo de coisa, não sabe. Ah, porque não pode taxar grandes fortunas. Ah, beleza, entendo, tal, não sei o quê. Então, para que a gente tem um presidente do PT? Só porque, ah, de novo, né? Ah, porque o Bolsonaro, o fascismo... Peraí que alguém falou um negócio aqui, peraí. Mandaram o superchat aqui. Radar é a quinta coluna da Faria Lima. Sim, eu não sei, cara. De novo, né? Eu não conheço a política brasileira nesse nível para dizer o que o Radar é, o que o Radar não é, né? O problema é que o Brasil baixa muito as calças para a Faria Lima, né? É demais, cara. A taxa de juros do Brasil é absurda, né? É absurda. Dois pila para comprar coisa nos vlogs pela China. Que vlog pela... Ah, quando eu for comprar. Pô, eu tenho que... A próxima vez que eu fizer um vídeo na rua, eu tenho que comer alguma coisa, né? Quer dizer, eu comi alguma coisa no último. Tipo, no penúltimo. Eu tenho que comer uma comida chinesa, aquele... Eu comi... O que eu comi foi um croissant gigante, socado de pistache, né? É, maluco. 12,5% de juros, gente. Pô, se essas paradas não irritam vocês, a ponto de vocês pensarem, ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Né? Felipe, me conta a fofoca. Por que que assiste o Lucas, o Pura Mural e o Sumir? Eles não sumiram. Eles não postaram o vídeo no Instagram deles lá essa semana. Eles estavam se mudando para Nandinho, que o Lucas está fazendo mestrado lá. Não sumiram para lugar nenhum. Então, gente, né? Eu falei isso no vídeo lá. Eu vou postar aqui, deixar aqui. Se organize. Não esperem. Não esperem cair do céu, porque não vai cair do céu. Não vai. Não vai. A gente tem que ir fazer alguma coisa. E como é que é fazer alguma coisa? Se organizar. Vai para partido, vai conversar com gente, vai fazer alguma coisa que vocês possam transformar isso. Essa raiva toda que a gente tem, né? Esse ódio todo que a gente tem, dessa classe política brasileira. Não raiva da política, mas desse pessoal que está lá na política. Se organizar e fazer alguma coisa. Espera aí. Eu até esqueci que eu tinha isso aqui. Ai, ai. Vamos fazer alguma coisa, gente. Vamos fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, não posso entrar no Partido Comunista da China, porque eles falam em meritocracia, mas o cara para entrar no Partido Comunista da China tem que fazer 57 provas. Então, o brasileiro não quer lutar, tem medo de perder as correntes. Cara, todo mundo tem. Todo mundo tem medo de perder o pouco que conquistou. Todo mundo, cara. Todo mundo. Mas é... Se a gente não lutar, a gente vai ficar sempre satisfeito com o Misharia? E eu não estou nesse vídeo falando porque eu pentei isso, eu pentei aquilo. Estou questionando pontos aqui, né? Estou questionando pontos, né? Para a gente pensar um pouco. Para a gente pensar. Escala 6 por 1 é desumano. A gente não pode aceitar esta merda a mais. Mas... Não pode mais. É, bancada da bala, pastores e as empresas dominando o Congresso, dizer para que eleger o Lula, igual os dois lados. Não, cara. Aí, mais um. Mano, pô, mano. Está de sacanagem, né? 50 minutos. 50 minutos eu falando, agora eu... Com certeza, essa é a minha conversa, vai eleger a extrema-direita. Porra, mano. Tu acha... Bom, não adianta... Às vezes é difícil, hein? Às vezes é difícil. A gente tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo. É que nem criança. Repete, 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 repete. Até o cara entender que eu criticar a porra do governo do PT não vai eleger a extrema-direita, cara. Pelo amor de Deus. Se alguém aqui, vamos ser bem sinceros, se alguém aqui no chat ouve a minha conversa e pensa não, vou voltar na extrema-direita, é porque o cara já é extrema-direita, né, mano? Porra, vamos ter um pouco de bom senso, né? Vamos ter um pouco de bom senso. Eu criticar o ministro do PT que fala uma besteira dessa não vai fazer ninguém aqui votar no PT, votar, sei lá, no partido do Bolsonaro. Se o cara for votar, é porque ele já quer votar, cara. E com certeza tem 700 pessoas aqui. Não é isso que vai eleger a extrema-direita. É, mano, é lógica de maluco, cara. Não faz sentido. É isso que dizer, ai, pra que eleger o Lula? Mano, é um questionamento. É um questionamento. Faz esse questionamento, faz esse questionamento, cara. Faz esse questionamento. Faz esse questionamento. Pessoa, faz esse questionamento. Pensa um pouco. De verdade, assim, pensa um pouco. Faz esse questionamento. Por quê? Por que tem um partido dos trabalhadores lá se a condição de vida dos trabalhadores não melhora, por exemplo? E a gente está num país que tem sei lá quantos partidos, cara. Tem mais isso ainda. Tem mais, tem vários partidos. Obrigatoriamente vai eleger extrema-direita? Não pode eleger um comunista? Não pode eleger um comunista? Sabe, essa lógica de vocês é muito... Não tem lógica, na verdade, né? Isso não tem lógica, né? Pô, me vim tão, maluco. Nem mandou mensagem? Muito agradecido. Dou meu corola a cada mil inscritos. Não, gente. A gente criticar, o governo não vai eleger extrema-direita, tá? Não vai. Até porque, de novo, tem vários outros partidos. Votem no Partido Comunista. Votem no PSOL. Votem na UP. Sabe? Entendeu como essa lógica é problemática? Para mim, parece a galera que vem falar assim, não, porque se a China fosse boa, não tinha um monte de chinês aqui na 25 de março. Bom, se o Brasil fosse bom, não tinha 2 milhões de brasileiros nos Estados Unidos. Sabe? Não dá, né? Não, o 8 de janeiro, ó, a eleição do Trump. Vocês ouvam, ouvam com atenção. A eleição do Trump é um exemplo e mostra o que pode acontecer se essa galera do 8 de janeiro não for punida. Sabe? Desculpa. É isso que pode acontecer. O cara tem 34% nas costas. O cara casado com, sei lá, quantas mulheres e pagou atriz pornô, envolvido num monte de merda, incentivou um golpe de Estado e foi reeleito. Porque o cara não foi punido. E agora o cara tem o STF dos Estados Unidos, os senadores e os deputados. O STF dos Estados Unidos disse que quando um presidente comete um crime durante a presidência não é crime. Só esperem para ver o que vai acontecer. Então, a eleição do Trump é um exemplo do que acontece se a gente não punir essa galera do 8 de janeiro. E não é prender a dona Fátima cagona de Tubarão, que é da minha cidade, inclusive. Não é isso. Tem aquela velhinha lá. A história da velha. A velha, lá em Tubarão, tem um batalhão que eu acho que é de infantaria. E é óbvio, né, que na frente do batalhão tinha lá um acampamento. Essa velha morava lá perto. Essa idosa, né, se não é capaz de alguém encher o saco aqui. A idosa morava lá perto. E ela passava na frente, direto. Aí um dia os caras falaram, olha, a gente vai para Brasília. A senhora quer ir para Brasília de graça? A tia Zinho falou, bora, mano. Bora, vamos viajar de graça? É isso aí, vamos embora. E é assim que ela caiu lá em Brasília. E aí a idosa foi... A idosa cagona de Tubarão foi condenada aí a, sei lá, 17 anos de prisão. E a galera que pagou? E cadê o povo que pagou? Não adianta. É importante... É importante que essas pessoas sejam punidas de alguma forma. Eu acho prender 17 anos, uma senhora de idade já... Eu acho um absurdo. Mas enfim, eu acho que é importante que as pessoas sejam punidas de alguma forma. Mas o mais importante é punir aquela montueira de general vagabundo e o pessoal que realmente bancou essa história. Sabe? Porque se não, vai acontecer no Brasil o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vai acontecer a mesma coisa se a gente não segurar. Se não punir essas pessoas, se não continuar esse movimento. porque isso sim que vai eleger a extrema-direita. Não eu criticar o PT aqui quando o próprio Lula falou que tem que criticar. Não. Quem matou 700 mil na pandemia foi eleito aí, né, cara? Foi eleito por outras coisas. Ministro da Saúde aí que era o Pazuello, será? Virou senador, deputado, sei lá que diabo é isso. Alguém mandou mais alguma coisa aqui? Aí, ó. O que eu acabei de falar. Tem que criticar mesmo. O Lula quem disse que é pra criticar. Mano, que moeda que é essa? PLN. É moeda do Banco Imobiliário? Isso aqui, não? Cara, ela já tinha passagem por tráfico que não tem nada a ver com o 8 de janeiro, né? Não é como se não tivesse uma teia que favorecesse... Então, justamente, é por isso que a gente tem que lutar mais, cara. A gente tem que trabalhar mais. Existe? Ah, a PLN é Polônia. Pô, quanto é que é o dinheiro da Polônia? Nem sei. Não, maluco. Deixa eu contar uma fofoca aí. Vocês querem fofoca? Hoje, no mundo militar, tentam me dar um strike e aí o YouTube falou não, o Felipe usou o teu conteúdo de forma justa. Aí ele foi e denunciou um dos meus vídeos por ter violência. Só que é um react do vídeo dele. Ai, ai. Ai, hoje não mandou outra. É, é um react do vídeo dele. Aí eu fui lá e denunciei também, só não sei se caiu o vídeo dele. Não sei. Mas eu tenho um e-mail aqui com as reclamações. É que assim, eu acho que ele não sabia, né, que o YouTube ia mandar pra mim o e-mail dele com as reclamações, cara. Ah, eu vou eu vou largar a fofoca aqui amanhã. Quer dizer, amanhã pra mim e hoje à noite pra vocês. Se vocês querem o resto da fofoca, vocês têm que voltar na live aí hoje à noite, não. Hoje à noite pra vocês, amanhã pra mim. Não, ele disse que perdeu até patrocinador, cara. Eu fico muito triste. Um bom dia atrasado de 10 horas da noite. Você viu violência no meu vídeo, vou te denunciar. É mais ou menos isso, cara. É mais ou menos. Porque ele tentou dar strike e não conseguiu, né? Os neves se... Muito obrigado, muito obrigado. Você vai pra... Pior que nem tô tomando cerveja, que eu tô tentando perder um... A porcentagem de gordura aqui, nem... Vai tomar... Vai tomar ban. Fica zoando o parcel de flango. Pronto. Tomou ban. Fica esperto aí na vida. Pronto. Nunca mais incomoda. Ai, ai. Alguém aí falou que o Rubão fez uma música pra mim? É verdade, nem tô sabendo. O Marcelo do Hoje no Mundo Militar, adorador do Zé, o maior país com o nome dos Estados Unidos, ui! Ah, então... É, parece um vídeo já de chat IPT, né? É sério mesmo que ele fez uma música pra mim? Não acredito, gente. Não, que ele me chamou de corno, eu já tô sabendo. Felipe, entenda a questão, mas não acha que esse papo de lutar é muito abstrato pra 95% da sociedade? Não, cara. Não. 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 Mas, assim, como eu falei, eu tenho um vídeo só sobre isso e eu falei disso aqui, se organizar. Se organizar o quê? Eu falei isso. Se organizar é procure um partido, procure uma associação de bairro, alguma coisa que vocês enxerguem como eu quero fazer alguma coisa. Porque, às vezes, a gente tem isso, né? Eu quero fazer alguma coisa. Como é que eu posso ajudar? Sabe? Como é que eu posso ajudar? Pô, posso ajudar o pessoal lá na faixa de gás? Eu não posso. Eu posso ajudar quem tá aqui do lado. eu posso ajudar o meu bairro, eu posso ajudar, sei lá, meu distrito, cidade, sei lá, porque cidade é muito grande e distrito, né? Então, é isso que a gente pode fazer. E como que a gente pode fazer isso? Se organiza. Vai num partido e fala, pô, eu quero fazer alguma coisa. E os caras vão se organizar e vão te ajudar. É isso que a gente pode fazer. Porque, assim, de novo, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer. pô, nunca fiz nada, nunca participei de nada, tal, o que que eu posso fazer? Procura um partido que seja alinhado com o que vocês querem, conversa com as pessoas, e, ó, beleza, eu gostei dessas ideias aqui e tal, vamos trabalhar com vocês. E é assim, cara. Pô, eu tenho uma amiga lá em São Paulo, a Camila, que não assiste mais as minhas lives, não sei porquê. Cara, quase todo fim de semana ela posta a foto dela com uma galera conversando com gente em bairro, entregando panfletos sobre socialismo, sobre direito trabalhista. E é isso aí, cara. Por quê? Porque ela estudou um pouco, ela leu bastante, ela estava com essa vontade, ela foi lá na UP e os caras falaram, chega aí, vamos conversar. E é isso aí. É isso aí. Qual a sua escala de trabalho? Eu trabalho cinco dias por semana, oito horas por dia. Na dúvida, faz o X de Xi Jinping. Xi Jinping é eleito com 100% dos votos. Elege a extrema direita quem passa a mão na cabeça do PT fazendo essas merdas. Então, isso é um outro ponto que eu não falei, né? O problema disso aí, no futuro, que eu também vejo que é o mesmo problema dos Estados Unidos, que o Mano Brown já falou isso, né? Esse descolamento da esquerda dominante do Brasil, que seria o PT, o descolamento do povo. Porque, nos Estados Unidos, aconteceu muito isso, né? Na boca de urna, a maioria das pessoas falaram que elas votaram no Trump porque eles queriam uma mudança, principalmente por conta da questão econômica, inflação, etc. E muita gente não votou. Muita gente. Porque não se identifica com aquilo ali. Então, um dos problemas do PT baixa a cabeça para o mercado e a economia está... Aí, peraí, peraí. Toma ban também. Pronto. Vejo zoar aqui, fazer piada racista, xenofóbica, é ban. Aqui é o durante estão, vocês querem a democracia, vocês vão para os Estados Unidos. Você não pode perder o povo, sabe? Não pode. Então, isso da escala seis por um tem que ser contra, tem que ser contra, porque isso vai dar problema mais para frente. Vai dar problema mais para frente. Peraí. Antes das eleições dos Estados Unidos, o mundo milico diz que Irã ia atacar Israel. É, mano. Não, ele fala um monte de mentira, né? O vídeo que eu fiz do... O react que eu fiz a respeito lá do... Dos sionistas na Holanda, mano, o cara simplesmente estava repetindo o press release de Israel. Não, o durante estão, maluco. O durante estão. Aqui é o durante estão. Bom, mas de novo, eu estou curioso com essa fita aí. É verdade que o cara fez a música para mim, é? Ai, ai. Eu não acredito que o cara fez uma música para mim. O cara perdeu o tempo da vida dele para fazer uma música para mim. Aí, ó. Aí, Inclusive, se conhecer algum brasileiro que eu ia se organizar, tem a UPA Internacional. Ah, mano, tem um... Aqui na... Em Wuhan, tem muito brasileiro, porque tem curso lá da universidade e tal. E aí... Oh, vocês me mandem o link, pelo amor de Deus. vocês me mandem o link lá no Instagram, felipe.durante, que eu quero ver essa música aí. Bora, vamos fazer um react disso aí, né? Vamos ganhar dinheiro em cima disso. É... Tem o pessoal da juventude do PT aqui na China, cara. Sabe? Então, gente, tem, tem, tem. Ah, porque eu não gosto do PT. Tem o P. Ah, porque eu não gosto deles. Tem o PCB, tem o PC do B. Eu sei lá, tem um monte de partidos de esquerda. Um monte de partidos de esquerda. Não, eu aluguei uma cidade proibida inteira, né? Na cabeça dele, pelo jeito. O cara perdeu o tempo da vida dele, gastou, gastou respirações da parte, pra fazer uma música pra mim. Então, é isso, gente. Vamos, vamos se organizar, gente. Vamos se organizar mesmo, sabe? Vamos fazer alguma coisa. Só xingar no Twitter, xingar, assim, isso ajuda, isso ajuda, porque, inclusive, aqui na China funciona dessa forma também. O governo, ele reage muito à pressão na internet. Então, isso ajuda. Mas, assim, você tá aí em casa pensando, puta, eu queria fazer mais, sabe? Eu queria fazer mais alguma coisa. Procura um partido, cara. Procura um partido, se organiza, conversa com as pessoas, e eles vão te ajudar. Eles vão te ajudar. Vão te ajudar nesse processo, e o que que pode fazer, o que que não pode.